Agora estamos em mais um vídeo e hoje estamos aqui no Istanbul Guys novamente para jogar um evento que veio aqui em uma atualização aí Então vamos lá, é o último Istanbul sobrevivente, vamos lá, já deixa logo o seu joinha, se inscreve no canal se você não é inscrito e vamos para o vídeo que está muito top Mil anos depois, Block Dash Wanderlei, viemos lá, vamos lá gente, já estamos aqui, já estamos aqui passando de boa Aqui vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai, sai daqui Nossa, queijo, vamos, vamos, boa Passando de boa agora, no Block Dash Wanderlei Vamos, vamos lá Não Boa, boa Tudo de boa Cadê dinheiro? Cadê dinheiro? Eu sou rico? Cadê dinheiro? Vamos lá Viemos lá, meus amigos, vamos lá Vamos lá Estou de boa por enquanto, mas não sei É só uma rodada Que legal Eu gostei É só É só Uma rodada Que da hora Esse último Istanbul sobrevivente Passeio de boa No seu campo para ficar esperto Só para ficar espertinho Eita, vai ter que fazer uma rodada Gerou Ah, roubaram o meu cartão, velho Deixa o meu cartão vermelho aí Vamos lá Eita Não Não Vamos lá Vamos para a segunda rodada Então vamos lá, gente Eu já morri É, não me pergunto por quê Talvez porque eu sou ruim Talvez Vamos ver Aqui eu fui tentar fazer o rafis E aí não deu certo O rafis de esquerda E aí Deu errado Gente E Eu fiquei pausando toda hora Mas É porque eu estava falando de fundo aí Eita Ah, é só uma partida Só para avisar para vocês É só uma partida Vamos lá Começar com, né Caí no espaço Eu amo esse mapa Como eu amo esse mapa Como eu amo esse mapa Como eu amo esse mapa Vamos ver se eu tenho Vamos Resgatando Tô me vendo Vai Resgatar uma cama Para ver o melhor Vamos lá Vamos lá Vamos lá E demora É Bom, né Bom Você jogar esse mapa Eu sou ruim Pra caramba Nesse mapa Olha isso O negócio fica caindo em cima de mim Boa Finalmente Consegui subir aqui em cima Ficar brincando É A lei da física Ficar 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 Aí Ficar Que desculpa Blicando Vocês já estavam brincando Vamos lá Nesse aqui Vai dar igual O seu amigo Mas por que tá me arrastando? Por quê? O que será, né, cara? O que será? Se não tem sorte... Finalmente ganhou o macarão! Lá eles. Achei que é na bola. Então vamos falar outra rodada que eu tô muito feliz, confia. Tá pensando no que? Espaço droga. Vamo lá! Lá onde ficam? Lá onde? Vamo lá. Se eu paro de falar, vamo lá. Tá. Não é que quer bloco dash pra eu tentar fazer um ra... Só que não. Se eu sou ruim, não consigo. Brincadeira, eu consigo sempre. Mas não só se eu sou... Surtudo. Ah, tá bom, né, Tetris? Caramba. Vou eliminar geral aqui. Se eu ficar... Brincando aqui, ó. De... De... Pô. Tá pego. Ah! Vou lá. Sai, bicho, velho. Toma. Tá pego, o bicho voou longe. Logo eliminei um. Toma, pode voar. Isso aqui. Toma, velho. Tô. Tô. Tô, 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 tisca. Tô, tisca. Tô, tisca matoel. é uma partida com ela uma foi duas foi um é na verdade eu ganhei duas partidas com um lixo um lixo um lixo é um lixo mas lá vale a próxima coloca o lixo o soco em todo mundo para eles voar só que não porque eu não tenho soco brincadeira eu tenho assim e aí eu vou cá o assunto idiota o que eu faço aqui toma para ficar esperto ah matei toma otário toma para ficar esperto ah ninguém me mata agora eu sou o super homem não sou muito idiota por que eu vim para cá um o saca logo o 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 vamo lá gente já se inscreve no canal se você não é inscrito então gente de fide pizza pode apagar o vídeo vira barata para com esse gato bora bora vou limpar minha mão que está bem suado eu odeio esse mapa olha onde eu vou cair olha onde eu vou cair lixo nossa muito cagão isso aqui não boa tô aqui aprendi peguei a manha agora tô aqui de boa na lago por que que eu te deixo então gente esse não foi o vídeo que eu ainda não terminei e a gente vai tirar uma roleta só que não quer dizer vamo lá será que eu tenho sorte eu quero o mítico do pacman eu já tenho todos menos o mítico do pacman Vamos lá, bora! Eu odeio o Pac-Man. Vai, para no mítico. Eu não sou o fã do Pac-Man. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. De novo. Então, galera, esse não foi o vídeo. Vamos lá, será que eu tenho... Tem um é azar. Pô, só tem Pac-Man. Olha isso, é muito chato. Foi. Foi. Vamos lá. Bora ver o seu... Vou jogar mais azar aí. Então, galera, esse foi o vídeo. Valeu, falou e foi. Eu odeio esse fantasma vermelho. Então, vamos lá. E a agressão física com o fantasma. Para, por favor, no mítico. Ai. Só um. Então, galera, esse foi o vídeo. Valeu, falou e fui.